Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje é os highlights, são os melhores momentos das partidas profissionais de CS. Caso você curte esse quadro aqui no canal, não se esquece, se inscreve aqui no canal. Sua inscrição é muito importante para a evolução do mesmo aqui na plataforma. Seu like mostra para o YouTube que você curte demais esse estilo de conteúdo, fechou? Deixa de enrolação e vamos para o que importa, são os melhores momentos. Bora lá! Legacy vs Liquid, Liquid vs Legacy, a Legacy de Lato do Mal Bartim, Nex e ele cede Zin! E o lag, né? E eu acredito que qualquer um dos dois que perca aqui tenha a vantagem aí, né? A ampla vantagem para... Então, é o... Beleza, cede Zin! Beleza do Mal! Olha aí, ó, entradinha diferenciada, a Liquid tem dificuldade muitas vezes nessa anciente, né? Também nos no certificado de mula. Ô, tamo junto, muito obrigado, salve Santo André aí, tamo junto, fã, fader. Um salve pro Juan, velho. Ah, jogo bom, jogo pegado aí, jogo jogado. Pô, tem, eu tenho, teremos companhia aí, né? Ó, temos companhia. Vou fechar as apostas aí de Gull Points, hein? Vou fechar aí, velho. Mais um, dois rounds, né? Até o quinto round. Que porcaria isso é essa, velho? É, então, velho. Sério mesmo, velho. Primeiro armado, o cara que eu comei no P9 vai patineta a dois ou a outra, velho. É. Esse jogo é horrível. Que se for uns caras inteligentes, que saiba fazer posição ali e tal, tenha paciência. 3x1. Gal, eu vou mais longe, velho. Estamos aí, sabadão, 22h40, Bartim chegou de lado. Porra, ultimate, velho. Tinha até esquecido do ultimate, velho. Olho nele, viu? Olho nele. Ultimate e sedezinho. Tô curioso pra ver essa briga, velho. Eu... A última vez foi com fúria que a gente viu, né? É, então. Posso ser chamado aqui de maluco, mas sedezinho, Tigrão. Maior que o ultimate, viu? Sedezinho. O que ele tá jogando? Nós que é cagão, Tigrão. Nós é cagão pra caramba. Olha aí, ó. Olha aí, olha aí. Toma, ó. Pra ficar garoto, uma flecha aí. Ai. Aí, a máquina, a ferramenta, né? Nem kit ele tinha, velho. É o... É... É... VTuber. Não tem o VTuber? Aí tem uns... Esse é VTube. Não. Tem... Tem os VTube. Bagulho sério mesmo, velho. Terroristas ganham. Que o... 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 O C.O. O... O Fluffy Amers, Tigrão. Agora tudo faz sentido, pô. Uh! É! A Fly... O Legacy vai ter dificuldade. É verdade, teve a gauriranha, né, que agora tem o negócio de bater na porta, né, você tá fazendo live, eu posso bater na sua porta, alguma coisa assim, e aí você participa da live, só que aí esse sistema, Tigrão, ele tava, ele tirava esse filtro dos VTuber, e aí o cara entrava na live de outro e aí tava a cara dele, tá ligado? Hum, olha o papapá, é, olha o papapá que deu, alguém que tava lá e... Revelado, né? Revelado, né? Está cansado de abrir sua CS e jogar sem nenhum skin, né? É caro, eu sei, mas muita calma nessa hora, meu amigo, eu vou te ajudar. Esqueça de abrir caixas na Valve e abre agora mesmo a sua primeira caixa no CS Go Fest, de graça, utilizando meu link abaixo. Site justo e mais antigo no mercado de skins, um lugar perfeito para conseguir sua nova skin. Abre suas caixas e troque até aquelas skins que você não curte mais no seu inventário. Lembrando que é apenas para maiores de 18 anos, e faça tudo com bastante responsabilidade. E aí, curtiu de verdade? Então utilize meu cupom ALIARTS e além de ajudar o canal, você ainda ganha 10% de bônus no seu depósito. Quando vê, mano, acabou a festa e os caras estão tirando foto lá, velho. Sim. Eu fico meio pensando, pô... Com o Maestro rolou isso, né? Tinha várias fotos dos dois rolando lá, velho. Parece que os dois... Ah, meus amigos, 4x2. Parece que os dois novos, eles ficam meio que inacessíveis, né? Assim, aí eles ficam lá, velho. Compromisso, beleza. Ó, ó. Se deixar... Beleza. Olha o 2x4, legal, pô! Legal, coisa cara. Não é algo que você quer fazer muitas vezes, né? E aí fica no... Eu fico pensando, velho, tipo... O que que eu acho disso tudo, tá ligado? Eu acho que a indústria da fotografia e do filmemaking de casamento, ele quer vender o peixe dele. Ele não tá se importando com os noivos. Ele quer... Não, fotógrafo de estúdio, esses que tem estúdio, assim, pá, eles são... Posso estar lastrando 3, 4 horas, mas papo de 2 horas tirando foto, eles ficam na festa. Líquid 6, Legacy 8. E se você pega a vantagem de CT e não avança, o TR se complica. É, mas você pode avançar também. Beleza! Fez os caras... Botou os caras pra se matar, velho. Botou os caras pra se matar. Legal, pô, 9 a 6. Olha a Legacy aí, velho. Legal, Bartim. Legal, Lato. Olha aí, ó. Ó esse lado, ó. Flash, é... Ai, ai, ai. Tá um gira-gira. 2x2. 2x2. Meu amigo. Ai, 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 ai. Fez um. Ó, legal, velho. Twists veio todo soltinho. Mano, dando toda a pinta ali do fake. Ó, 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 ó. Ai, que gostoso. Entrando com as utilitárias na mão, como se não tivesse nada. Ó. Aí. Mas ninguém respeita a Molotov nesse jogo, ué. Sedezinho. Essa Molotov, ela tá... O cara Molotov aí, ele tem como se ele tivesse... Ultimate. Nossa. Caramba. Tudo mal, errou o pulo e caiu no tiro do Ultimate, mano. Nossa, Ultimate. Ah, olha que roundzinho. Aí o outro travou. O Lato foi... Vim, velho. Foi uma flash do tipo, vou flechar pra girar. Olha como o setzinho é inteligente. Não deu certo aqui. Mas essa flash dele foi muito inteligente, velho. É, tipo, fingi que ele girou, né? É, entendeu? Ele jogou essa flash pros caras falarem, ó... Deslizando, velho. Não encaixa os tiros, velho. Quem joga sabe, velho. Ah, isso aí eu nem fico pá. E assim, Tigrão? Tem... Vai ajudar aí. Nossa, já foi o primeiro. Segurou legal. Setezinho, segurou legal. Uia, quase merecia. Mais uma barinha. Opa, legal. Valeu, olha aí. Onze, onze. Tudo igual. Vinte kills para o Lato aí. Fluffy, mas aí não é bobo. Não é bobo. É o time do Mexicano Mark, né? É. Tudo mal. Pô, e aí muda o jogo aqui, hein? Tem jogador que vai quebrar pro próximo round dos caras da Liquid, se não plantar. Não, não. Pô. Beleza, Bartinho. Não tem vantagem. É. Caramba. O cano apareceu inteiro. O cano apareceu. Só tacando as coisas, ó. Só tacando as coisas. Nossa, na fly. Diretão, diretão. É teu. Ai. Ele não tinha kit. O Lato não tinha kit. Tchukit, tchukit, tchukit. Ai, mano. Na posição ali, doze. Beleza, né? Buscados, buscados. Corrô. Buscou os dois ali. Calma, calma. Reconfigura. Na fly. Bateram lá no Bomb B. Pegaram um Bartinho lá no corredor. 3x3. Sobrou ali, né? Dois caras já. O Lato e o SEDzinho. Os dois estão de AK, velho. O SED HP, AK. É, só que aí não vai. Beleza, dois x2. Muito difícil o round. Porque aí tá se mexendo. Os caras tá parado. Tá pegando o Kiu parado, velho. Pegando o Kiu parado. Aí, ó. 13x11, tigrão. Porra. Era do Legacy esse mapa, velho. Era, era. Probabilidade grande aqui, velho. Mas, vamos ver. Expectativa aí. A torcida não vai faltar, velho. Liquid zero. Legacy zero. A Liquid tem um bom... Tem uma boa inferno aí. Cameraman só na good. Só na good. Aí, ó. Achou. Achou. Achou a treta. Hum. Tem que ter acertado ali. 3x4. situação aqui complexa pro time da Legacy. Pô, ficou ruim. É. Ficou. Nossa. Twist já... Tá na roda, né? É a roda. É a roda, velho. Aqui, esse inferno da Liquid já... Pô, por que que mapa faz tanta diferença, tigrão? Deveria fazer tanta diferença, sim? Mano, esse é um assunto não muito abordado, né, velho? É, velho. Mano, aqui na verdade é um rolê de arquitetura, né? Por que que tu é bom numa arquitetura e tu é bagre na outra, né? Não é. É muito curioso. Cara, você... É foda isso, né? É foda, mano. Às vezes, tigrão, você nem é bom nem ruim no CS, tá ligado? Você é bom ou ruim num mapa, velho. Tem um cara do chat, não é? Como é? Porra! O cara do chat, ele é horroroso num jogo chamado Counter Strike, mas ele é muito bom, às vezes, num jogo chamado Mirage. Se você depende... Não, é sério. Onde eu vou chegar? Se você depende do mapa pra você ser bom, você vai ter problema. Agora, se você foca no conceito e independente do mapa você tá aplicando conceitos, você vai ter uma chance boa, tá ligado? De ter um mapa bom só pelo conceito. Ó o conceito aqui, ó. Às vezes é mais difícil você aplicar o conceito num mapa do que no outro, velho. Por quê? Por causa da arquitetura, velho. Tem que chamar um urbanista pra fazer parte da comissão, é isso? É uma. Ah, beleza! Beleza, sede sim. Mas não tem... Você não sente um pouco que pode... Tipo assim, não pode ter uma ligação nisso? E deveria conseguir aplicar, tá ligado? Equindar. Aí, ele não gira na B da Mirage, quando estão entrando lá no Bombe A, só que aí ele tá na B da Inferno e ele tá girando, tá ligado? Por quê? Nex, olha aí que beleza. Essa é a minha indagação, não é? O Bartinho, ó. Ganhando tempo, velho. O Bartinho tá ganhando tempo. Onde já se aproximou o Lato, ó? O Lato já tá colado. Já chegou por trás ali o Nex. Ó, o Bartinho ainda pegou uma aqui, ó. Olha que bem jogado o Bartinho, ó. Aí. Até agora, ó. Não apareceu. Aí. Olha que bem jogado o Bartinho. O homem de confiança da areia, velho. Certo? Então, mano, com base nisso... Eu acho muito louco esse rolê da especialização do CS e como meio que o mercado gira todo ao redor como se fosse futebol. Eu sou volante, eu sou zaga, isso e aquilo. Mano, na moral, velho. A real pra mim, Gal, sem maldade, é que só existe dois tipos de jogador, Gal. Bom e ruim, mano. Isso é, né? E acabou, mano. É, que isso? O F1 joga bem com todas as armas e entende como fazer todas as funções. Pode ser melhor numa e outra? Sim, com certeza. Mas, tipo assim, quem é bom sabe fazer tudo, Gal. Ele se movimenta pela estrada como se ele tivesse uma carreta. E tem gente que é uma carreta, mas se movimenta achando que ele tá no F1, entendeu? True. Tem que saber o carro que você tem e a maneira de dirigir, né? E é que em dar. Diretão, diretão. Ah! Você soltou. Ai, soltou. Deu, deu. Não deu. Deu. Não deu. Nossa, que pecado. É duro, velho. É duro. Um sedezinho. Boa, na, beleza. Beleza. Temos alguém que estava lá, velho. No Valorant tem meio que um sistema que você, tipo, meio que... Se você vem pela Winner, você tem dois vetos e o seu oponente não tem nenhum. Ah! Então, isso meio que, tipo assim, se você tem dois... Obriga o cara a ter que jogar. Obriga o cara a ter todo o mapa, tá ligado? Legal, legal. Eu só tô... É uma ideia muito boa pra corrigir algo ruim. Exato. E nem Lawyer tinha que ter pra começar a história. É. Mas a gente vive um mundo que no CS tem Lawyer pelo menos de Qualify toda hora, velho. Vamos mudar esses Qualify? Vamos... É, o que, o que... O Sedezinho, 7x3. O que eu acho que vai... Não é o número de jogos, inclusive. 7x3? Beleza, Bartim. Beleza. Nex e Bartim. 7x5. Ai, ai, ai. 2x2. Nossa, vê isso. Volta. Que é que dá? O que você tá fazendo? Volta. Meu Deus. 1x1. Velho. Olha lá. Toma, então. Toma. Mas, nos deuses do CS punem muito, velho. Sério, seria uma injustiça o Lato perder esse 1x1, velho. Plenty de 2x2. Em qualquer um dos mapas, você vai errar, tá ligado? E você vai ser punido. Meu, o Tove ainda vai... Esse erro dele pode ter perdido ou não, Filipe? Pode. Um twist, os bomb B é deles. Pela arquitetura. Aqui é forte, tu. É, os caras ficaram... Eles eram os nossos grandes deuses, velho. J.K.S. Beleza, hein? Beleza. Olha aí, ó. A gente não coloca tanto, tipo... Você falou do Hicks, da Pen e tal. Que é meio que o mesmo time, né? Tipo assim, né? God sent, zero, zero, legacy, né? Ele deve... Essa dupla eu gosto muito, velho. Do Mau e Lato, velho. É quase sempre isso, né? Ele de coach com esses dois, né? E o resto que a gente foi mudando. E olha o setzinho que tá fazendo. Olha o setzinho. Dezoito foi ponto agora da Liquid. Aquela parada Apex, né? É o time que dá pra chegar, velho. De repente dá pra chegar no Major. Dá pra chegar no Playoff de Major. Olha a galinha, saindo de boa. Um twist lá da base, por cima da Smoke. Entregado aí, twist. É? Porque ele sabe que o Ekindar tem um... Nossa, não vamos olhar o bombe, né? Porra. Nossa senhora. Ele ficou pra base. Beleza. Ai, olha o Ultimate. Beleza o Ultimate. Legal. Porra, a batida aqui do time da Liquid. Deu tudo errado pros caras. Ele faz coisas que falariam que... Tipo assim, que o Arte acharia. Que isso, né? Você tá passando do ponto. Pode até perder agora na prorrogação, se pá. Mas não, vale a pena. É. Next. Opa. Opa. Mas é quase isso. Não é não, dá pra fazer uma relação. É. Recorte. Opa, peraí. 4x5. Pode acabar. Que isso. Acabou. Beleza. Acabou. 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 Ó. Que isso, hein? Pega. Ô, pega. Isso é a base. Legal, velho. Melhor. Legace melhor aqui nessa inferna. Sem chance nenhuma. Vamos de nuquezinha aí na madrugada, velho. Vamos de nuquezinha da madruga. Seguinte, grão, garotinho. Ó. É foda, velho. Pô. Aqui é o último mapa. Não tem essa, velho. Às vezes, porque se o cara tá pistolaço. Vê. Vê se ele já não tem a mãozinha de gold. Mas e esse rolê de futebol? É o mesmo do prefeito, velho. É. Ô, sede sim, velho. Beleza. Beleza. O Tigrão não almeja um cargo. Almeja um cargo público, Tigrão? Aquela minha doença lá, né, Gal? Tipo assim, vou ser absolvido, mas aí tinha um efeito colateral. Era tarde demais. É, é, tá ligado? Foda, né, velho? Foda. O mundo medieval, velho. O Lato. Olha aí o Lato. Uou, o Yekindara ainda deu a chance, né? Demorou pra matar ali o Lato. Não vai arrumar nada aqui, ó. Já vão abrir a porta do Lato. Não vai arrumar nada. Nada, nada. Que isso. Eu, eu, eu lembrei do caso da bruxaria. Peguei a... Fazer até a minha pesquisa, velho. Boa, sede sim. Ah, 4x4. Eco da Liquid. O jogo já muda. Vai ou não vai? 54 segundos? Olha a fresta que tá rolando. Não é nem fresta. Não tinha nem... Nossa. Adulto, adulto. Olha lá. Aí, ó. Oxi. O cara entrou... É, então. Eu acho que ele sai, mas não é computado. Os caras não vão mais por ali, né? Beleza. Pão. Ué, mas um Flanath matou o outro. Ah, mas tá bom. Vai, Martin. Meu Deus. Um dos métodos ocorria por meio da água. A acusada de bruxaria era arrastada para um rio ou lago, despida e amarrada. Então, era arremessada para ver se flutuava. O teste foi inicialmente usado para caçar supostas bruxas em toda a Inglaterra. Porém, a prática logo se espalhou em Alemanha e Espanha. Aí, segundo o pesquisador, o que se afundasse pudesse ser resgatada, mas a medida era falha, visto que muitos afogamentos acidentais ainda ocorriam. Então, tá vendo? Jogava na água, velho. Se voasse, era bruxa. Se afogasse, não tinha o que fazer, velho. Se afogasse, não tinha o que fazer, velho. Só para o banquete, meu grau. Não, mas todo evento que eu lá lá, Beto, eu sempre te falo, você foi feito para essas roupas, mano. Fica muito bem em tudo, velho. E é confortável, velho. Mas eu vou vir com um estilo mais moderno da próxima, se rolar, velho. Oh, beleza. Calma. 7x4, dá para... 5, eu vou pedir. Eu vou pedir. É? Aí, legal, velho. Vou pedir esse round, esse round. E eu peço pistol. Mano, se ninguém fosse gordo, não existiria fome, velho. Eu não sei se é assim que funciona, mano. Não, lógico que não, pô. Não é assim, né? Lógico que não, Michel. Pô, isso aí está parecendo aquela tua história do tecido, pô. Vá se lascar, pô. Não, é uma pergunta, velho. Não é assim. O gordo, pelo contrário, velho. Ele faz questão de não ter essa parada, porque... O gordo, velho, pode ser o que for, velho. Mas ele não deixa sobrar, tá ligado? É, tem várias coisas. Tem muita gente que deixa sobrar no prato, velho. Aí. Beleza do mal. Beleza, 7x5. Tem, é muito isso. Você começa a fazer uma matemática, velho. Que existe um mundo que se você erra, você não tem nem como pagar. Você nem sai do restaurante. Não é? Tem erro, velho. Ai, ai, ai. Mano, onde é que os teus egos estão indo, velho? É, então. De novo, aquele esquema lá, velho. Não faz eco no segundo, compra no terceiro mais ou menos. Virou meta isso daí, né? Isso aí, você viu primeiro com a fúria, velho. Do mal. Beleza do mal. Ai, ai, ai. 1x1. Beleza, anexo. Porra, os caras repitam. Mark 38 barra 20, velho. 1.59 de rating. Nunca nem vi, negão. Leg. Boa. O mexicaninho, o Mark, pô. Não, o Mark é do Fluffy Hammer, né? É. Fluffy Hammer é bom, velho. E tem o maluco da Venezuela lá, né? Tem, o... É, pô. Nosso, nosso. Nosso, nosso. É isso aí. Ai. Ai, 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 ai. Oito a oito, tudo igual, difícil. Beleza, hein, Nex. Uma é a casinha. Pegou a mula do Cat. Todo mundo que é nela? É, opa. Que good. Olha lá. Já vai plantar. Porra. Ficou todo mundo pra cobrar. Pô, que smoke foi essa, hein? Guardaram. Smoke ganhou round. É com seco. Pô, mas o Fran Littos... Você pegou o original do Fran Littos? Não, 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 não. Dá pra ver se, mano... Hum, a Fly ficou com pouca vida ainda. Matou o sedezinho. Matou um tiro varado. Opa, legal na Fly. Que jogadinha bacana. Olha o JKS, velho. Porra, JKS. Toma, JKS. Ai. Um X1. Acabou o tempo. O chat pediu muito mal. O que ele fez, mano? O que ele fez, mano? Uau. JKS. Eita. Beleza. Ó. 3X2. Buma plantada. Pra quebrar os caras. Aqui virou obrigação, velho. Aqui virou... Venha. Venha. Venha nada. Volte. Meu Deus. Eles não sabem. Eles não imaginam que tá os dois no bombe. Nossa. Que beleza, mano. Que beleza, mano. Ida no mapa aqui, na série, o Ultimate jogador aí que tá... Dá uma sensação. Já foi o primeiro. Já foi o segundo. O cameraman tá só moscando. Vai acabar. Vai acabar. Na fly. 3X2. A gente acabou de pegar essa informação. De ter pelo menos um ali do lado de fora. Legal. Tudo na mão do Ekindar. É fim de papo. 13 a 9. GG, velho. Caramba. E aí, gostou dos melhores momentos de hoje? Não se esquece. As estatísticas estão aqui pra você analisar. Pausa o vídeo caso você queira ver e acompanhar tudo certinho. Suscrição e seu like aqui embaixo é muito importante pra evolução do canal. Te vejo no próximo vídeo. Fui. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma